. Alô. Alô, graças a Deus, boa noite! Tudo bom? . 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 Aquelas lá foram 20 só. Porra, nunca mais. Nunca mais. Caralho. Claro que depois... Não dá pra ouvir o Rinks. Burro. Depois tanta gente me perguntava e pedia a camiseta que eu me arrependia amargamente de fazer essa promessa estúpida de só 20, não é? Mas eu fiz. Não posso voltar atrás. Cara, você pode fazer uma 9-bits. Fala assim, 9-bits. Ah, posso. Você tem a noção que até agora não tava saindo minha voz absolutamente nada do que eu falei nesse programa? Viu? Marcelo, se você não manja, cara, de improviso, você realmente vai se dar mal hoje porque tá foda, cara. Bom, deixa eu falar então a minha frase de amor que eu falei pra você antes. Não só eu, como todo mundo do Games Foda, é muito fã seu, cara. Muito obrigado por existir e por fazer aí o Tcheco. E a pergunta que eu tinha feito, obviamente, agora você já sabe a resposta, é da camiseta do Tcheco 8-bits. Que eu gostaria muito de uma aí. É tipo o programa do Johnny Carson, que ele tinha que primeiro ele respondia e depois aparecia a pergunta na tela. É. Então é isso aí, eu já respondi e agora essa é a pergunta. Se eu fosse o, por exemplo, se eu fosse o PC Siqueira ou o Felipe Neto, eu ia pedir pra você fazer umas camisetas do Tcheco pra mim e aí todos os meus podcasts eu ia usar uma camiseta do Tcheco, cara. E meus fãs que não usassem camiseta do Tcheco eu ia mandar matar, sei lá. Inclusive eu tenho um contrato desse tipo com o Danilo, que ele já deu umas três entrevistas ou duas, sei lá, eu com camiseta do Tcheco. Eu já percebi, já, já percebi. Muito bem bolado essa aí, inclusive. E Marcelo, acho que pra começar, antes de a gente mostrar o jogo aí, Tcheco, cara, pra quem não conhece, dá uma breve introdução aí pra galera sobre como surgiu esse fenômeno desse garoto que mal conheço e já conquistou nossos corações. Bom, foi um desenho animado, tipo, há uns 15 anos, é, não, há uns 15 não, há 15 anos atrás passou uma série de desenhos do Tcheco, que é um personagem que eu criei, passou num canal comunitário de Porto Alegre, que é um daqueles canais que todo plano de TV por assinatura tem, geralmente a gente já pula direto assim, né, aqueles canais locais, públicos, não é? E recém esse canal tava aparecendo aqui em Porto Alegre, e eu já tinha lido matérias, já tinha visto cenas de programas públicos assim, estrangeiros, e eu achava legal a ideia de dois, ou três, sei lá, uma equipe pequena em casa com uma câmera VHS fazer uma bobagem qualquer. E aí me deu a ideia de fazer o desenho, eu, na maior caradura, bati lá no canal, escuta, vocês passam desenho, se eu fizer, nós vamos passar, não tem problema. Aí eu fiz e passou. Foi uma temporadazinha só, mas eu repeti incessantemente mais que o Chaves, assim. Mas você que controlava quantas vezes repetia, ou eles deram a liberdade pra você, assim, de... Não, era sempre uma surpresa horrível, porque inclusive quando era dia de passar um desenho inédito, eles passavam o antigo, já aconteceu deles passarem o da semana passada repetir na semana seguinte, sendo que era pra passar um inédito, assim, sabe? E você tem noção, assim, de quantas milhões de pessoas assistiam, assim, no topo do programa? Não, mas eu suponho que, sei lá, minha mãe, minha avó, meu Deus, sabe? Ai, cara, mas é fantástico, ok? Se você estiver assistindo através do Gamesfoda, no post tem um canal, um link pro canal dele no YouTube, lá tem vários desenhos. Eu já vou avisar que se você assistiu primeiro, assim, aqueles episódios completos, demora uns 5 minutos pra você entrar na vibe do negócio, assim. Depois que você assiste 5 minutos, você começa a entender. Não, é sério, cara. Não, demora mais, na verdade, porque... Eu vou ver uns 5 minutos, mais ou menos. Demora mais, porque é muito comum, assim, as pessoas virem me dizer... Cara, a primeira vez que eu vi o Chico, eu achei a coisa mais imbecil do mundo, odiei, monótono, chato pra caramba, mas aí eu vi, não sei por que cargas d'água, eu resolvi dar uma segunda chance e aí eu já gostei um pouquinho mais. O primeiro que eu assisti, eu acho que foi aquele que ele ganha a competição de redação. Ah, sim. Aquilo ali, aquilo ali foi... Olha, eu não sabia o que fazer, como fazer, aquilo ali era pra ser um teste, um piloto, mas tinha tão pouco desenho que vai pro ar mesmo esse aí e dane-se. Mas é muito bom, cara. Cara, é tipo, dá pra ver que você não... Aquele desenho, dá pra ver que você não tinha ideia do que você tava fazendo e que você foi criando a história enquanto você tava fazendo. E tipo, sabe, cria um fenômeno meio South Park, assim, tipo, de snowballing, assim, tá ligado? Tipo, de você... A parada vai crescendo de tamanho, tipo, agora o Chico ganha o bagulho. Aí agora, tipo, sabe, ele vira herói mundial, tipo, sabe, os negócios de Snipe. Mas é muito bom. Então quem não conhece o Chico, acho que já tá meio explicado aí. E o Chico, depois disso, teve vários jogos. Ele tem mais ou menos uns 10 jogos do Chico. Hoje em dia só são obtidos pelo e-mail ou mercado negro. Em mídia física. E só em mídia física não existe ROM. Existe um ou outro que tem ROM aí, né, Marcelo? Isso. Mas tu sabe que tu tá brincando, mas tu sabe que eu tenho um cartucho mesmo pra Nintendo do Chico. Não, porque quem não sabe também, o Marcelo aí também hackeia ROM, né, Marcelo? Você faz hack de ROM real, então eu não duvido nada. Mas, desses milhares de jogos do Chico, agora é pra comemorar aí os 17... 15 anos ou 17 anos? 15, 15. 15 anos do Chico, eles resolveram fazer um jogo do Chico pra PC. Que vai ser um jogo que vai tá acessível pra todo mundo aí. Vai custar 59 dólares e 99 centavos. Nossa, que isso, cara. E todo mundo tem que comprar. A IGN já falou. É the most-inspirated game of the year. Não, mas em português, que vai ter IGN brasileiro agora também. É, não, mas em inglês eles falaram que é the most-inspirated game of the year. E vai ser o melhor, com certeza. Então é isso aí, vamos jogar. Galera, quem quiser fazer pergunta pode fazer. E eu só espero que vocês... Pro Marcelo ou pro Chico. Eu só espero que vocês se segurem muito aí. Porque vocês não vão poder jogar. Quando que fica pronto o jogo, Chico? Chico ou eu? Você. Ah, tá. Eu chego de Chico, mas é você. Olha, eu já dei tantos prazos e nenhum deles se cumpriu, que eu acho que eu vou usar aquela frase lá do Knuke e tal. O dia que ficar pronto, estará pronto. Mas vai ser esse ano, certamente, porque já tá quase no fim. Eu não sei exatamente quando. Mas anyway, eu espero que vocês se segurem aí, porque vocês não vão poder jogar. Eu já joguei. Até ficar pronto. Só o pessoal da Steph vai poder jogar lançamento mundial aqui. Estreia mundial, né? Estreia mundial. Inclusive, eu joguei com o meu controle de Super Nintendo. Chico no castelo do Sarney. Espero que vocês estejam escutando aí. Então, na primeira vez, eu só vou mostrar pra galera, aí depois a gente vai comentando as nuances de cada fase. Ah. É, que é... Toniolo. Quem é Toniolo, cara? Toniolo é um cara que pichava, não sei se ainda picha, mas aqui em Porto Alegre nos anos 80, não sei se 70 também, mas nos 80 eu tenho certeza que sim. Era um cara, assim, onipresente nas pichações. Qualquer lugar de Porto Alegre que tu andasse tinha o Toniolo escrito. E ele até tem uma história bem interessante. Ele foi internado em hospício e tal, tentou... Agora tem uns panfletinhos espalhados por aí. Eu não sei se ele tá tentando alguma coisa na política ou se é a lorota, mas pesquisem pelo Toniolo, que é um doido interessante, assim. Ele nunca apareceu no... Olá. Minha mulher tá espirrando também, tá todo mundo respirando aqui em casa. Então, a pergunta que eu ia fazer é se o jogo vai ser por um real mesmo. Não, o jogo vai ser de graça. Pô, de graça. Eu acho que devia ser um real o jogo, cara. Eu acho que devia ser um real, só pra manter. Eu pagaria um real. Eu pagaria 10 reais esse jogo. Tá, mas é que tá. Eu vou lançar digital de graça, mas eu vou fazer uma versão em CD também, que eu quero fazer o mais barato possível. Eu quero ver se eu consigo vender por, no máximo, 10 reais. Eu não sei se eu vou conseguir, mas acho que sim. Entendi. Eu acho que você devia colocar o código download em bolacha recheada. Nossa. Tem que ver qual bolacha que vai aceitar, né? Eu quero que o cara teste. Aí ele baixa o jogo. Se ele gostou, tá, então eu vou comprar. Aí tem versão física, né? Detalhe que o Marcelo, ele me falou que ele tá meio preocupado, que o jogo é muito curto. Quantas fases tem o jogo mesmo, Marcelo? Atualmente. Eu considero cada tela, cada tela fixa uma fase. Vão ser 50. Caralho, Zé, eu não consigo passar, tipo, da oitava. Só pra vocês terem ideia, é que nessa aqui que eu tô é a décima. Eu tô com uma vida. E eu provavelmente vou perder uma, se não nessa, na próxima. Provável. Que é nessa aqui. Quem é esse cara aqui? Eu não tô vendo nada. É o carinha branco que fica voando. Voando. Fantasma? É. Isso. Ah, isso aí é que é um episódio que o Checo vai, tem que fazer o alistamento militar. E tem um personagem que é o sargento Pacheco, tenente Pacheco, não lembro. E fica no, fica em dúvida no fim desse desenho se o Checo matou ele. E aí é uma confirmação, assim, o Checo matou ele e ele volta como fantasma. Essa cidade aqui é a primeira fase. Então vamos passar, agora que eu morri, vamos passar de fase em fase aqui. Essa primeira fase, essa cidade é baseada em Porto Alegre ou não? Olha, eu não pensei em lugar nenhum, assim, pra ser. Na verdade eu não pensei em história nenhuma. Eu tava cogitando na versão física fazer um manual, sabe? Ali explicar a história, botar nome nos personagens, mas eu não quero nada disso. Quando eu era pequeno eu era, eu acho que todo mundo aqui, né? Quando eu era menor, todo mundo dava seus próprios nomes, seus próprios apelidos. Ah, esse é o cara de bunda, esse é o não sei o que, sabe? Quando joga. E eu quero justamente isso, eu quero que seja um negócio completamente aberto. Ninguém sabe o que é, que raio é esse castelo do Sarney, o que é isso, onde é isso, por que ele tá lá, sabe? Mas é legal que, tipo assim, por mais que tenha uns negócios totalmente nonsense, por exemplo, agora eu vou entrar aqui na fase do banco. Tinha que ter um banco no meio do castelo. Mas, fora essas paradas, segue o caminho bem certinho, assim, né, mano? Não, tem um mapinha, tem todo um mapinha do castelo, eu fiz um desenho do castelo. Se algum dia eu lançar um super pôster com estratégia completa na revista Tetão Games, que já saíam na revista Tetão Games, inclusive, se eu lançar um super pôster Tetão Games, pode ter um desenho do castelo bem bonitinho, que ele vai pra direita, sobe, desce e tal. Há uma certa lógica no caminho que ele faz, pelo menos. Nossa, o seu rinx nunca vai conseguir terminar esse negócio. Não, mas não é pra terminar, né? Não, mas tá pior que eu, mas tá pior que eu, velho. Aí daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco tem um spoiler aí. E... Então, mas e o... Esse comentário aí da... Dos personagens, tá? Me deixou muito triste. Porque eu não posso mais perguntar do universo expandido. Não. Não há. Não... Não há. Os únicos... Os únicos personagens que têm... Alguma... Algum... Alguma história aí. É que são os chefes. E... Ele enfrenta primeiro o neto do demônio, pra depois enfrentar o filho do demônio, e depois ele sai do castelo, desce pro inferno, e enfrenta o próprio demônio. Nossa, cara. Esse é o Checo. Uma pergunta sobre o Checo. Quantos anos o Checo tem? O Checo... Eu... Tu morna o Checo, assim. Pois é. É que... Nesse episódio muito antigo, ele teve que se alistar, então ele tinha de 17 pra 18, mas já se passou algum tempo, mas não... Tanto tempo assim, então eu imagino que nesses desenhos mais recentes ele deva ter... Uns... 25, por aí. Ele já está bem mais amadurecido. Eu tenho... Eu tenho uma pergunta... Mas o Checo parece que ele tem uns 10 anos, às vezes. Não. Poxa, que é isso? Tá subestimando o... O jovem? Que é isso? Eu tenho uma pergunta muito importante em relação ao lore do jogo, porque na primeira fase, quando o Checo cai, tem três pessoas que dão nota pra ele, né? No pool. É... 10, 10, e uma pessoa dá 9. Quem é essa pessoa? Gilberto Barros. Gilberto Barros. Por pura inveja, porque ele seria incapaz. Estamos aí começando a montar o universo corrigido do... Isso, né? Ó, e sempre tem uma pessoa que fica triste, porque não entende a piada do universo explodido. Estou caindo feito um patinho e já estamos criando o tal do universo explodido. Ó, agora eu cheguei bem aqui, ó. Cheguei bem aqui na parada, aqui, ó. Estou na fase do elevador. Estou com 1, 2, 3, 4, 5 vidas. Boa, excelente. Eu perdi... Eu cheguei no Checo perdendo uma vida só, cara. Eu não morri nenhuma vez na fase do elevador. Foi incrível. Não, mas eu também não morri nenhuma vez na fase do elevador. Você morre na fase do elevador? Isso é muito duro, cara. Não, não, não morrer. Tomar hit na fase do elevador. É que tem um negócio também... Nossa, entrou uma pessoa comigo que... J-Pan 15. Puta que pariu, J-Pan. Que cor de letra, hein, meu amigo? É que tem um negócio também. Eu acho que a dificuldade... O que realmente torna difícil o jogo é que a cada fase eu faço uma calhordice, que é o seguinte. O jogo vai aumentando sutilmente de velocidade a cada fase. Então, na primeira fase, está lá 100%. Aí, na segunda, ele está 101%, 112%. E tu não vai notando. Mas, com o passar das fases, o negócio está num ritmo absurdo. Lá, para o final, tu mal vai entender o que vai estar se passando. Tem a tarde. Pergunta da outra pergunta depois, Sorocas, que eu já sei, mas... É... Você acredita que eu esqueci da... Qual higiene do jogo perfeito? Foi feito no... Eu não sei pronunciar lá, a marca lá, a empresa deles, mas acho que é o Sihra, né? Sihra Construct. Ah, tá. O 1 ou 2? Não, o primeiro. O Classic, que é só para Windows que faz. Caralho. Mas é fácil portar o 2, caso algum dia você queira... Não, é assim, ó. Na verdade, o 1, ele não conversa com o 2. Então, eu comecei a fazer o 1 há bastante tempo, quando eu nem... O 2 nem era tão famosão, assim, sabe? Já não tinha tanto... Tanta propaganda. Eles estavam querendo emplacar, mas ainda não tinha muito recurso e tal. Agora já tem bastante. Então, eu comecei a fazer no 1. E, como eu disse, essas versões, elas não conversam entre elas. Então, muito possivelmente... Possivelmente não. Certamente eu vou ter que fazer tudo de novo para o 2. Eu fui um jumento de ter escolhido esse caminho, mas fazer o quê? Acontece. Estou me concentrando agora que o pessoal já começou a reclamar que eu estou jogando mal. Mas é difícil. Não, é difícil para caralho. Uma coisa que eu gostei, por o pessoal saber aí, é que se você tiver controle de Xbox, ou se você usar um controle de Playstation com algum emulador de Xbox, o jogo tem... O jogo está perfeito. Emula sozinho, né? Não precisa configurar nem nada. É, não precisa configurar nem nada. Se você tiver um controle vagabundo, também é só jogar o Xbox 360C lá, que ele funciona, emulando. E tem vibração. Está muito legal. Verdade, tem vibração. Tem. Para dar um romantismo, né? Para... É... Ah... E essas gordas aqui? É gordas ou gordos? São gordas, poxa. Maior. Ah, filha da mãe. Morri. Na sereia. Sereia é um... Bom, então como eu também não vou ficar jogando aqui para vocês morrerem o tempo inteiro, eu vou fazer um truque que não vai se liberar desse truque até muito depois. Até até tão games novamente entrarem em cena e... Cara, o checo de sunga é muito bom. Agora eu estou com o truque, tá, galera? Agora eu vou fechar o jogo. Eu espero que não, porque essa versão que eu te mandei, o que está incompleta mais para frente, lá tu não tem ideia. Não, imagina. Eu não consegui passar. Eu passei no chafou uma vez só. Caralho. Eu me lembro de ser ainda burro. Ainda no Frankenstein, cara. Tipo, eu sou muito jumento, cara. Na primeira fase de novo. Voltando à primeira fase. Por que os três passarinhos amarelos? Olha, isso aí era o seguinte. Veja bem. Isso aí era o seguinte. Quando eu queria que o checo começasse numa cidade ali com um cenário bonitinho, né? Com um azul alegre, festivo, e passassem os três passarinhos. Aí, nas versões anteriores, até eu acho que o Hinks tem essa versão anterior, quando ele chegava na segunda tela, que o céu já fica mais sinistro, passavam três morcegos. Pra dar a entender que ele já tá numa área mais perigosa. Porém, eu sou aquele... Eu comecei a contar... Eu tento fazer esse jogo meio nas limitações do Nintendo. Então, eu já mudei muita coisa por causa disso. E eu me dei conta que, por uma questão de paleta de cores, eu não poderia botar esses morcegos, porque o Nintendo não faria os tais dos morcegos. Então, é coisa de doente mental, mas eu retirei os morcegos, então aqueles passarinhos ficam bem fora de propósito, mas estão ali igual. Então, quer dizer que tudo que tem aqui no jogo, você faria... O Nintendo faria normal. Não sei. Olha, eu não posso te garantir com relação à capacidade. Eu não sei quantos mega um jogo teria que ter, mas eu acredito que sim. Tipo, de personagens na tela, de cores e tal. Eu tô fazendo de um modo que eu antes de morrer, não sei se vai levar 20, 30, 40 anos, mas eu quero aprender programação e eu queria portar isso aí pra algum console mesmo. No caso, o Nintendo. Nossa, cara. Tem umas fases aqui. Ah! Que pariu. Essa fase aqui... Quer ver? Eu vou chegar já já nela. Filha da puta. A galera reclamou. Essa fase dos três cachorros leva um milhão de hits, cara, nela. mais ou menos. É, então. Na verdade, eu com o Sorox a gente tem um problema meio inverso disso aí. Que a gente sabe programação, a gente não... Não ajuda os paranóis de desenhar só, né? Sim, sim. Geralmente, é o que acontece, né? Ou programa e não desenha ou desenha e não programa. A Xana perguntou se tem fase do concurso de chapéus. Xana, é... É o nome dela aí. Ela é subterrânea ainda. Perguntou se tem um concurso do chapéu? É. A fase do concurso de chapéu. Não há. Não há. Mas é conhecido isso aí na região mapeada interna, isso aí? É de um episódio lá do... do desenho. Ó, eu queria saber... Viu, é... Essa parte que eu tava... Peraí, peraí. Essa parte que eu queria chegar. Quem que é o Michael? E por que que ele dá saúde pra vocês? Você não conhece o Michael, cara? Eu não... Eu vi que ele tá num vídeo das camisetas, mas eu nunca vi o episódio com o Michael. Ah, porque não há, na verdade. O Michael é um... Acho que é o personagem mais obscuro que tem. O Michael só apareceu... É, o Michael só apareceu no primeiro hack que eu fiz do Checo. De... Que eu fiz em 99. Que se chama Todos Contra Checo. Eu peguei um jogo que se chama Hopin Cats, que é... Que é de Nintendo e eu, na cara de pau, botei o Checo em cima lá. E pilotando um avião pra ajudar o Checo que eu só podia botar um sprite bem pequenininho que só dava pra eu fazer uma... Uma carinha. Uma bola. Uma bola e uma cara completamente besta. E ficou até lá. Aí eu pensei, puxa, que... Eu tava jogando esses tempos. Olha esse cara aqui. Eu vou... Eu vou ressuscitar e eu vou... Se eu fizer desenhos com ele ele vai ser o maior astro depois do Checo, assim. Aí eu resolvi botar ele no jogo agora. E ele... Se eu fizer desenhos novos ele vai... Vai ser uma grande estrela. Vai ser o Michael. Mas ele... E ele... E ele... Mas na camiseta ele aparece também, né? Ele aparece. Aparece. Ele fica quieto. Aparece porque isso é uma estratégia canalha minha para introduzir o personagem às pessoas. Mas o que eu gostei é que, tipo... Ele parece que tem câncer e ele tá dando saúdes para você. Sim. Que filha da puta para os drogas. É verdade, velho. Ah, o Paulo tem câncer? Não, ele parece que tem câncer. Não, não tem câncer. Não. É um estilo de vida. Ele rascou o cabelo porque ele acha maneiro. É um estilo de vida. Você vê que o Michael... Você vê que o Michael é um cara cheio de atitudes aí. Gente, vocês veem que eu sou péssimo. de videogames. Eu não sei porque eu escolhi essa vida de, tipo, jogar videogames. E quem é esse chefão aí? É o neto do capeta, caralho. É o neto do demônio. Ah, é o neto do demônio. Porque ele invadiu o neto do demônio. Por algum motivo, eu acho que os parentes do demônio, por algum motivo, isso também pode dar pano para a manga aí, para o universo expandido. Por algum motivo, eles estão nesse castelo. Não é? Então, cabe ao checo, né? Invadiu a propriedade alheia, cabe ao checo. Só deixa eu fazer uma pergunta aqui. Esse castelo, ele está no inventário da Seagames ou não? Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. Se algum de alguém investigar, você acha que vai estar lá certinho? Eu acho que não vai estar lá. Eu acho que... Essa é uma obra de ficção. Cara, o 15 é tipo assim, você erra uma vez, beleza. Você erra duas, ainda dá para corrigir. Você erra três vezes, você já é burro, cara. Mas o início está errando, tipo... Bom truque? Bom truque. Deve ser, tipo, no meio. Quando ele estiver no meio, você precisa. Aí, matei, matei o nenê, matei o nenê. Caralhos! Tá, não, 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 não. Calma aí, calma aí. O truque para o povo, não sabe porque não aparece ali no placar, mas esse truque dá 30 saúdes, né, para o checo. Eu achei muito legal esse negócio de saúdes, cara, porque é bem como você fala mesmo, quando você é criança, né? Sim, aham. Primeiro jogo de luta que eu fizer, eu vou tentar botar tudo o que é termo, assim, em poadeira, sabe? Todo tipo de palavra errada que eu falava, eu gosto de registrar isso para a eternidade. Registrar as vergonhas. Galera, ninguém tem pergunta para o checo. Melhor não, né? O bagunho é difícil pra caralho, vai se fuder, velho. Obrigado. Agora ele está de skate, malandro. O bagunho é... Não tinha visto ainda do skate? Não, porque eu falei para você, eu passei de chefe só uma vez, eu vi no trailer, né? Ah, tá. Mas está jogando com controle. Estou. Ah, bom. E no teclado o skate é tenebroso. Aí, morri. Filha da mãe. Quem que é esse chefão do quadro? É o pai? Não, não é o chefão, né? Que solta o raio lá? É o raio. Ah, não sei. Esse é dos que eu não sei. Como que surgiu a inspiração de criar ele, então? Olha. Eu te mando. Se eu mandar, eu vou publicar até. É uma boa ideia. Eu vou começar a publicar as ideias dos designs de fase. Não dá para entender, assim, sabe? É uma folha, aí eu desenho uma bolinha, isso aqui vai ser um buraco, isso aqui vai ser uma plataforma. É totalmente incompreensível. E tá, eu preciso de um quadro, eu preciso de um cara. Eu desenho, pum, sai na hora. Tipo, isso devia ser muito bem planejado, muito bem estudado, mas tem de coisa que simplesmente sai na hora e não sei, sabe? Olha, cara, vou falar para você que... Não seria o que eu estou falando aqui, que eu estou completamente perdido no jogo, velho. Eu ia apertar alguma coisa e esqueci. O pessoal quer ver o Sarney. Ah, sim. Isso que eu ia perguntar. Mas tem um Sarney no jogo? O nosso grande amigo Moassa no jogo aí? Que aqui é Free For All? Não tem ninguém. Não há Sarney. Esse lugar, ninguém sabe o que é castelo do Sarney. Eu não vou... Sabe? Não se sabe se Sarney é um lugar, se Sarney é uma pessoa, sabe? Isso também está... Isso também está no universo bandido a ser criado. Olha, essa é uma pergunta que eu acho que eu já tinha feito com o Marcelo. Eu vi que há lugares no Afeganistão, eu acho que são não sei o que Sarney. Então eu posso dizer que é um castelo lá no Afeganistão, sabe? Tipo a muralha da China. Checo na muralha da China. Checo no castelo do Sarney. Sabe? Ó, vou falar. Eu pergunto para o Checo. Checo, você vai se candidatar a presidente esse ano? Vou me candidatar a presidente. Desculpe a voz, viu, gente? Desculpe a voz aqui. Às vezes eu preciso de um preparo. Nossa, eu acho que está bem mais ou menos. Checo meio gripado, não sei. Mas eu vou me candidatar, vou ganhar. Vou ganhar. E o passatempo, Checo, quanto vai custar? Passatempo vai custar 10 centavos. 10 centavos? Viu? Você não tem esses sotaques do Checo, cara. Por que você faz esses sotaques? É que o Checo tem sotaque carioca. Caralho, meu. O Checo é carioca, então, no lore? Não. O Checo é gaúcho. O Checo é gaúcho. Mas ele é que nem a Xuxa e eles regindo. Eles renegam e fazem um sotaque carioca quanto, na verdade, eles nunca tiveram. Eu não sei qual é a bronca deles com essa região, mas há. Entendi. Puta que pariu. Só na fase da bola aqui eu morri 10 vezes, mais ou menos. Viu? Aquilo lá que você pula é um cachorro ou uma ovelha? Olha, eu não tô vendo nada, né? Mas deve ser um cachorro. Eu não fiz ovelha aqui. É o cachorro do Checo, só que ele tá vestido de... Ah, é o Pepito. É. Ah. Só que ele tá vestido do... O que é do... O cachorro do Mega Man? Do Rush? Oh, my. Oh, my. Nossa, a realidade, isso, mais. Caralho. E... Fala aí, vai lançar mais episódios do Checo ou não? Desculpa, eu não ouvi isso, mano. Vai lançar mais episódios do Checo? Eu pretendo, mas eu pretendo desde 2000, né? Então... Um dia vai, mano. Não sei como. OneSeven, Glauber Kotaku, Kreber Kotaku, perguntou... Aonde que você aprendeu pixel art? Ah, eu não aprendi ainda mais vindo dele, né? Mas o pixel art, no mínimo, 100 mil vezes melhor que eu. Mas eu comecei... Olha, o primeiro pixel art que eu fiz foi num joguinho de Nintendo que tinha mesmo, que se chamava VideoMation. Era pro cara desenhar. Eu sempre quis desenhar. Sempre quis fazer jogo, desenhar e tal, mas sempre ia nas maneiras fáceis, em vez de aprender o jeito certo. Então o primeiro foi nesse VideoMation, que eu desenhei pra caramba. desenho no Mario Paint, do Super Nintendo, depois. Nossa! E aí, por fim, quando... Quando pude comprar um computador aí, nos anos 90, aí sim eu comecei a desenhar bastante pixel art, e principalmente com esses hacks do Nintendo, né? Do Nintendinho, que eu altero os jogos de Nintendinho, acho que desde 98. Faço isso até hoje, né? Nunca parei, né? Então a minha obsessão aí, que no Nintendinho, é antiga. Nossa, cara, é muito difícil, véi. É isso que eu ia falar. É muito difícil. Tipo, alguém já terminou com todas as vidas default? Dá pra pegar uma vida depois? Como que é? Olha, eu tô até começando a achar que eu vou ter que dar uma maneirada no jogo então, porque poucos testadores eu tive. O que que eu pensei? Eu pensei que o jogo ia ser difícil mesmo, e que antes do primeiro chefe, o Michael ia dar três malinhas ali de vida, né? Antes do segundo chefe, o Michael ia dar duas, e antes do último chefe, o Michael vai dar uma. Nossa, cara. Pô, que filho da puta, véi. Esse Michael é filho da puta, véi. O Michael é terrível. Mas é, sabe o que que dá pra fazer? Dá pra fazer tipo, easy, hard, e tal. Ah, não, eu não gosto de easy hard. Eu gosto de um nível só. Porque senão, porque isso aí é bronca comigo mesmo, sabe? Porque sempre que um jogo tem easy, hard, eu jogava sempre no easy, sabe? Então, parecia que eu não tava vendo o negócio completo. Quando o jogo não tinha escolha, aí sim eu me puxava. Então, eu quero também que o pessoal se puxe. Entendi. Não, eu com certeza no segundo que eu vou fechar esse jogo sem o truque. Com certeza. Essencialmente, eu tô castigando as pessoas por uma bunda molíssiminha, né? Mas tudo bem. Ai, foi fantástico, véi. Então, tem mais alguém? Oi? Pode falar, Srax. Pode falar. Não, eu ia perguntar que se tem plano pra fazer, tipo, outros jogos. E qual a probabilidade de você fazer um jogo co-op que você possa jogar com o Michael? Olha, outros jogos eu tenho vontade, sim. Mas, tipo, não sei. Mas tem que aprender, né? Tipo, esse jogo tá demorando absurdamente porque eu tô aprendendo. Eu nunca programei nada, né? Tô aprendendo a mexer no Construct, coisa que eu nunca tinha feito. Pra mim, tudo é difícil, né? Pelo retardo mental. Então, tá demorando muito. Então, vontade de eu ter emmaçado o celular quando vai sair. E o Michael, a princípio, eu não tinha pensado nada. Mas se for tão popular assim, ele ganha um jogo próprio até. Vou mudar o nome desse jogo. Vai se chamar só Michael. Sabe, Tiago? É, ele que é o personagem principal, na verdade, né? O Tiago só tá indo atrás dele. Mas, o que eu ia falar pra você? Puta, cara. Eu tô jogando esse jogo que nem... Sério, cara. Eu tô jogando esse jogo que nem criança. Eu tô apertando o Start sem falar pra galera nada. Eu não tô nem entrevistando você, tá ligado? Jogando uma vez atrás da outra, assim. E agora eu já tô morrendo uma vez até demais. Mas eu ia fazer alguma pergunta que eu não lembro qual é agora. Como sempre. Olha isso, cara. Vem se fuder. Agora eu vou... Lazareto do caralho. Eu morri. Sabe de onde que eu morri, cara? Tá vendo? Por isso que eu não posso falar. Não posso ficar conversando. Eu morri no Frankenstein, cara. Você tem essa noção. É a sala do Castlevania lá, né? Mas eu morri inteira. Todos os vídeos no Frankenstein. Tipo, não faz sentido. Ó, mas é isso aí, galera. A gente gostou muito aqui do jogo. Viu, Tchaco? Eu sei que você também tá com o tempo contado aí, Marcelão. Obrigado. E, Tchaco, quando morre, dói muito? Dói, dói bastante. Dói bastante, mas a gente volta, né? Tem que encarar as dificuldades da vida sempre. Graças a Deus. Tchaco, eu nunca tinha ouvido você dar risada, Tchaco. Eu acho que você nunca deu risada. É que eu sou muito triste. Eu sou um homem muito triste. Deprimido. Ó, Tchaco, então a gente espera também que você traga novos desenhos aí, tá? Muito obrigado. Agora eu tava falando com o Tchaco. Mas aqui é o Tchaco. Fundou o dublador dele. Como que é o... Eita, porra. Se vai custar 10 reais ou... E o preço da bolacha recheada? Qual será dele? Isso é muito bom, cara. Puta que pariu. Galera, é... Não sei porque o Tchaco tá dando esse jogo de graça quando lançar. O Marcelo tá dando esse jogo de graça quando lançar. Eu acho que deveria custar 59,90. Dólares. Dólares. Mas ele vai dar de graça. Bota o mudo, hein? Pode botar, bota aí. É... Então eu só posso pedir pra vocês esperarem. Porque geralmente nessa hora que eu peço pra galera comprar e não ser gordo e comer no McDonald's. Mas espero que vocês comprem. Então se vocês puderem ajudar, entra lá no canal lá do Tchaco. Lá, dá um follow lá. É... Também vocês podem, quando lançar a camiseta, vocês compraram a camiseta. Né? Eu mesmo vou começar a comprar todas as camisetas do Tchaco. Vou fazer coleção. Só que não tem pro meu tamanho, só. Ah, eu vou... Eu quero reavaliar isso. Eu quero com 8 bits. Não, é só 9 agora. 9. 9 bits. E... Ó, muito obrigado, Tchaco. Depois você... Quando lançar mesmo o jogo, você cria uma versão com vidas infinitas pra eu mostrar o jogo inteiro aqui. Tá. Aham. Que senão eu não vou conseguir. Depois que você... Depois da fase do skate fica mais rápido ainda, cara? Como que você faz pra ficar mais rápido ainda depois do skate? Olha... Eu vou fazer um truque pra tu ficar com 90 vidas e aí tu vai ver... Tu vai testemunhar ao vivo, meu. Tu fica... Sabe jogo de Atari quando o cara já tá num... Já entra em... Sei lá, em alfa já? Vai ser mais ou menos isso, assim. Ó, o JP15 falou que já comprou até jogo. Com medo das minhas pragas. Eu fico botando doença na vida das pessoas. Então bota aí, Marcelo. 59,90... Tá. Dólares ou reais? Dólares. Tá. Bota no Steam já. Sim, aham. É... Bota Early Access. Isso. Aí quem pagar 59,90, você manda um... Um JPEG, assim, pro cara. Você fala assim, você já está jogando o jogo, já. Isso. Manda um pôster do Michael, velho. Poxa, cara, eu vou te contratar pra me dar umas ideias, porque eu não tenho visão empresarial nenhuma. Dói nem osso. Então eu estaria rico, já. Eu gostei muito do Michael, velho. O Michael é muito bom. O Michael é por carisma. O Michael já tem voz? Não. Isso é isso... Ele está me... Isso está me consumindo atualmente, assim, minhas preocupações, porque... Não há voz ainda pra ele. Você tem que criar uma voz do Michael, né? Sim. E outra coisa. Onde que o jogo vai ser distribuído? Já pensou em Steam? Ah, vai ser distribuído no maior portal da América Latina, que é o Checo.com. Isso, ó. E o BitTorrent. Não sei onde que vai ser. Mas você não pretende colocar, tipo, na Steam, de graça? Mas eu acho que no Steam não pode colocar jogo de graça. Pode. Pode. Claro que pode. Mas não tem que ter transação, não sei o que lá. Não, tem jogo grátis lá. Ah, eu não sabia. Eu achava que só jogo com esses free to play, mas lá dentro você tinha que comprar, não sei o que lá. Não, acho que pode sim, cara. Tá, eu vou dar uma olhada, então. Dá uma pesquisada aí, que daí você bota na Steam e o pessoal vota aí, com certeza. Ah, sim. Ah, não. Só pelo trailer. Só pelo trailer. Já vai entrar, já. O trailer 1, eu acho que eu já assisti umas 400 vezes aquele trailer. O trailer 1, você lembra que tinha uma época que eu sabia, Sorox? Decor, o que falava no trailer inteiro, assim? Eu sabia, cara. Assista mais, porque eu preciso de visualizações, hein? DanceSetsu Des. Eu não sei o que aconteceu com o YouTube, que agora você aperta a G5 e ele não adiciona. Ele não adiciona, viu? Você tem que resetar o IP, parece. Ah. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Pô, eu que agradeço. E continue sempre fazendo o Tchek. E galera, por favor, ao mesmo tempo, ajude aí que o Tchek seja produzido, dando o seu devido valor à obra do Marcelo aí, seguindo ele, fazendo o mínimo que você pode fazer, né, sua filha da puta, já que os bagulho é tudo grátis. Seus bicha louca... Desculpa, não posso falar mais essas coisas. Porreto. Seus lafranhudos. Faça o mínimo e sigam o cara e tal, ajudem aí, tá? E joguem quando sair o jogo, que vale muito a pena, é muito divertido. Você fica aí jogando que nem uma criança e esquece de entrevistar o convidado. Acontece. Bom que tem o Surox pra fazer umas perguntas bem idiotas também, né, Surox? Pois é. Gente, muito obrigado. Obrigado, Marcelo. E vamos fazer aí, cara. Quando lançar seu jogo, eu quero mostrar inteiro aqui. Você faz vidas infinitas. Eu acho que 90 vidas não vai dar não, cara. Tá bom. Só ali naquela segunda... Eu não tinha que ir pra aumentar. Na segunda parte ali dos policiais ali, eu acho que eu perdi umas 20 vidas. Só ali, cara. É, que o skate requer treino. Requer habilidade. Isso. Vai, na próxima Tetão Games, as 10 melhores dicas para você se dar bem com as fases do tcheco no skate. Exatamente. Um abraço, gente. Fico com Deus. Até a próxima. Semana que vem. Eu não sei o que tem, mas é isso aí. Muito obrigado, Marcelo. Falou. Sucesso! Olha só. Poxa, nem...